Queridos irmãos e irmãs, a todos nossa saudação franciscana de paz e bem. Toda semana temos um encontro marcado aqui pelas redes sociais do Convento da Penha com o resumo dos principais fatos que movimentaram o dia a dia do Santuário de Nossa Senhora da Penha. Você fica por dentro de toda a vida e missão dos franciscanos aqui deste convento. Está no ar mais um Convento em Fó. As redes sociais são ferramentas importantes no contexto da evangelização. O Papa Francisco nos alerta que muitas vezes estamos a perder a capacidade de ouvir a pessoa que temos à nossa frente, tanto na teia normal das relações cotidianas como nos debates sobre os assuntos mais importantes da convivência civil. Boa parte disso se deve à atenção que dedicamos às redes sociais. Ou seja, se ficarmos viciados em redes sociais, podemos deixar de propagar o bem. Também podemos ser instrumentos de transformação social, instrumento de paz e de bem, utilizando Facebook, Instagram, YouTube, Twitter e outras tantas plataformas digitais. Prova de que isso é possível é que o Convento da Penha também está inserido neste universo digital. Na última semana, por exemplo, ultrapassamos a marca de 122 mil seguidores no Instagram. São 122 mil amigos, fiéis, devotos, filhos amados de Nossa Senhora da Penha, que nos acompanham, deixem suas curtidas, comentários, replicam e promovem muita interação. Nosso muito obrigado a todos que nos seguem no Instagram. Se você ainda não é um fiel seguidor, passe a ser. Procure arroba Convento da Penha e siga o Convento de Nossa Senhora das Alegrias no Instagram. Na catequese da última quarta-feira, o Papa Francisco falou novamente sobre São José e o modo como ele enfrentou as situações mais adversas, mesmo sentido medo. O medo também faz parte da vida e ele também precisa da nossa oração. José experimenta o medo, mas Deus o guia através do medo. O poder da oração ilumina as situações sombrias. Mas devemos também dizer que dentro de cada um não existe apenas a voz de Deus. Existem muitas outras vozes. Por exemplo, as vozes dos nossos medos, as vozes das experiências passadas, as vozes das esperanças e é também a voz do maligno que nos quer enganar e confundir. Importante ser capaz de reconhecer a voz de Deus no meio de outras vozes. José demonstra que sabe cultivar o silêncio necessário e, sobretudo, como tomar as decisões corretas perante a palavra que o Senhor lhe dirige interiormente. De modo especial, o Papa citou os muitos medos dos pais em relação a seus filhos, a doença, a morte, a formação e também a orientação sexual. E acho que penso aos senadores davanti aos problemas dos filhos. Filhos com muitas doenças, filhos amados, também com doenças permanentes. Quanto dolor é ali. Os senadores que veem orientamentos sessuais diversos nos filhos, como gestirem isso e acompanhar os filhos, e não esconderse em um atreciamento condenador. Tanto problema dos senadores, pensamos. Como ajudar-lhe? E a esses senadores, digo, não suaventá-lhe. Francisco também rezou pela paz na Ucrânia e, em tom jocoso, bricou sobre um problema na perna. Permito-lhe explicar que hoje não poderei ir entre vocês para saudá-los. porque eu tenho um problema na perna direita. Se inflamou uma ligação do joelho. Estarei ali e vocês podem passar para me saudar. É algo que... é passageiro. Dizem que isso só vem aos velhos. Eu não sei por que chegou a mim. Santo Padre que fala da sua indisponibilidade neste momento por causa de uma dor na perna direita. Está marcada para a próxima quarta-feira, dia 2 de fevereiro, a posse canônica de Dom Lauro Sérgio Versiane Barbosa como quarto bispo da Diocese de Colatina, no noroeste do Espírito Santo. A missa será às 10 horas da manhã, na Catedral do Sagrado Coração de Jesus, que fica no centro de Colatina. Dom Lauro foi ordenado bispo na última terça-feira, dia 25 de janeiro, em celebração solene na Igreja Matriz da Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em Viçosa, Minas Gerais. Visivelmente emocionado, Dom Lauro participou atentamente de todos os momentos da celebração e, ao final, agradeceu a todos que participaram de sua caminhada de fé até ali. Ao novo bispo e a todos os fiéis da Diocese de Colatina, em comunhão com a Fraternidade Franciscana Local, nós, franciscanos do convento, desejamos um feliz e fecundo Ministério Episcopal à frente daquela tão importante Igreja particular. Eu serei que a Diocese de Colatina tem uma caminhada evangelizadora muito viva. As pastorais sociais são muito fortes, há a presença da vida religiosa, consagrada, tem o mosteiro das clarissas contemplativas, tem um trabalho social muito bom realizado e é uma Igreja que caminha em perfeita sintonia com as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil e com o registério do Papa Francisco, nessa continuidade daquilo que foram as grandes indicações do Conselho Vaticano II. É com esse espírito, com essa mesma sintonia, que eu me dirijo a essa Igreja de Colatina. Mas com muita humildade, tenho muito o que aprender, aprender com aqueles que antes de mim trabalharam lá, como bispos, aprender com os padres, que são realmente esses colaboradores indispensáveis do Ministério Episcopal. Ao longo da semana, celebramos duas festas importantes. A primeira, na segunda-feira, recordamos o exemplo de São Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja, padroeiro dos jornalistas e escritores católicos, e também dos salesianos, além da imprensa católica. Francisco nasceu no Castelo de Sales, na França, em 1567. Sua mãe, uma condessa, buscou formá-lo muito bem com os padres da Companhia de Jesus, onde, dentre muitas disciplinas, também aprendeu várias línguas. São Francisco publicou artigos impressos contra a heresia da teoria calvinista e escritos que foram do amor de Deus. Foi responsável pela sustentação da obra salesiana de criação de São João Bosco. Já na terça-feira, o exemplo da conversão de São Paulo inspirou todos os fiéis. A Festa da Penha 2022 já começou. Ela está entre os maiores e mais antigos eventos religiosos do Brasil, de grande relevância na identidade e na cultura do povo capixaba. Ela é uma realização do Convento da Penha, Arquidiocese de Vitória e da Associação dos Amigos do Convento da Penha. Neste ano de 2022, a Festa da Padroeira do Espírito Santo acontece entre os dias 17 e 25 de abril e terá como tema Saúde dos Enfermos, rogai por nós. Trecho da Ladainha de Nossa Senhora. A escolha é uma alusão tanto ao início da retomada, quanto à cautela que ainda precisamos ter neste período de pandemia. As vãs de transporte que levam os fiéis da portaria do Convento até o Campinho já estão devidamente plotadas, anunciando que estamos nos aproximando dos festejos da Padroeira do Espírito Santo. Agora, uma informação muito importante. A partir do dia 1º de fevereiro, terça-feira, a Capela do Convento da Penha ficará fechada. É que terá o início a uma obra de recuperação e manutenção. Dos mais simbólicos monumentos capixabas, o conjunto arquitetônico e paisagístico formado pelo outeiro, convento e igreja de Nossa Senhora da Penha vai passar por uma série de obras e manutenções. Devido às obras, será necessário suspender a visitação à Capela nos meses de fevereiro e março. Com seu esplendor recomposto, a Capela reabrirá em abril, quando vai integrar as celebrações da Festa da Penha 2022, a terceira maior festa mariana do Brasil, de grande importância para que visitantes e moradores que frequentam o monumento. Durante a semana, a Capela estará fechada para visitação por questões de segurança. No entanto, será instalada uma TV na varanda da Pietá e as pessoas poderão ver a imagem de Nossa Senhora da Penha em tempo real, fazer suas orações e contemplar o nicho central do altar-mor. Já aos finais de semana, as portas da Capela estarão abertas e com um cordão de isolamento. Todas as informações estão disponíveis no nosso site, conventodapenha.org.br. Esse foi o resumo das principais atividades dos franciscanos do Convento da Penha nesta última semana. Você fica por dentro de tudo o que acontece no convento pelo registro de nossa equipe de comunicação. Acesse conventodapenha.org.br. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, Convento da Penha. Venha fazer parte da família do convento no Instagram e também no Facebook. Muito obrigado por acompanhar este programa. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. A todos, paz e bem. A Anahiu... A Ásia ON�